Condenados a ficar anos atrás das grades, muitos presos se rebelam sem a expectativa de um dia recuperar a liberdade, o respeito da família e a dignidade de um emprego que lhe proporcione qualidade de vida. Pensando nisso, o Ministério Público de Goiás criou o projeto Recuperando Vidas e Parques. Presos do regime semiaberto com bom comportamento trabalham em parques da cidade. Junto à comunidade, transformando não só a própria história, mas também a natureza. Está sendo um sucesso, hoje nós estamos marcando 100 dias de início da execução que foi feita aqui nesse parque, mostrando para a sociedade o serviço que foi feito, inclusive com entrevista de satisfação pública dos trabalhos que estão sendo realizados. A cada três dias trabalhados, é um dia a menos cumprindo pena. Uma oportunidade que esse preso agarrou com muita vontade. É um trabalho único, é uma oportunidade única que a gente teve, porque a gente, se não for através desse projeto, a gente não consegue emprego fácil. Então, eu quero estar assim, entendeu? Eu estou gostando muito desse trabalho, está mudando muito a minha vida, estou pegando confiança com meus familiares de volta, entendeu? Estou tendo uma nova oportunidade de vida com minha família. O projeto é realizado em parceria com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, a DGAP, junto com o Conselho da Comunidade de Aparecida e a Prefeitura de Goiânia. Os trabalhos foram levados a 10 parques de Goiânia e Aparecida, com 50 presos em atividade. Para o sistema prisional, trata-se de um importante projeto de ressocialização e merece ser reconhecido. O trabalho é uma forma que provê essa condição de retorno à sociedade. Então, um projeto como esse, que está aqui numa parceria com o Ministério Público e o Executivo e a Diretoria de Administração Penitenciária, com certeza propiciam essa condição de ofertar ao reeducando, condição para que ele possa, através do trabalho, remir sua pena e, ao mesmo tempo, prover o seu retorno à sociedade. A AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, foi a primeira secretaria a receber os reeducandos para o trabalho. Eu tenho, assim, um orgulho de dizer que esse projeto que se iniciou vai se expandir para outras secretarias da Prefeitura. Será um exemplo nacional e nós pudemos perceber, foi evidente, que este pessoal está interessado em dar a sua contribuição, trabalhar e estão aí se preparando para a sua reinserção na sociedade. O Dijânio é diretor do Bosque dos Buritias, local parceiro do projeto. Ele diz que os presos têm feito um bom trabalho e que o parque vive um novo momento. Fizeram em 100 dias o que não foi feito em 10 anos, mais ou menos. Quando eles chegaram aqui, o parque era muito cheio de entulho, de galhada, de coisas abandonadas, né? Então, eles fizeram uma geral muito importante. Mediante os resultados, a boa aceitação da sociedade e a força de vontade dos reeducandos, o projeto Recuperando Pessoas e Parques chega a uma nova fase. Agora, 50 novos presos vão trabalhar também em cemitérios de Goiânia. Com a chegada desse pessoal, com certeza nós vamos melhorar ainda mais a limpeza e a conservação dos cemitérios, e não só dos cemitérios, mas também das nossas unidades, porque muitos deles têm ofícios, são pedreiros, pintores, que poderão nos auxiliar na limpeza e manutenção das outras unidades, CRAS, CREAS que nós temos. Então, é de uma beleza muito grande, é de um sentimento de sociedade muito grande. Essa é a missão da SEMOS, de levar a resocialização a essas pessoas. É uma oportunidade que a gente está recebendo e confiando no que eles estão oferecendo para nós.